E eu tô de volta com o noticiário político. Vamos saber agora como fica a situação do PT aqui no Estado com a aproximação das eleições. Eu recebo aqui no estúdio o pré-candidato ao Senado pelo PT, Márcio Jardim. Boa noite. Seja muito bem-vindo, pré-candidato. Boa noite. Obrigado. Bom, no último sábado, o governador Flávio Dino, ele mais do que deixou bem claro, confirmou que o segundo nome com apoio dele ao Senado pelo Maranhão seria e foi da deputada federal Elisiane Gama. Era uma vaga desejada pelo PT. Eu quero saber se depois dessa confirmação do governador Flávio Dino, isso muda alguma coisa na sua pré-candidatura ao Senado? Olha, nós compreendemos que esse processo eleitoral de 2018, ele é muito atípico, se comparado com as outras eleições presidenciais que aconteceram nesse país após o período da abertura política. E ele é atípico por quê? Porque ele vai ser regido, será, sob a ege de um golpe. Se tirou da presidência da República uma mulher honesta e que não cometeu nenhum crime. E o resultado está aí, é isso que a gente está vendo, as condições de vida do povo maranhense e do povo brasileiro pioraram muito. É só comparar o custo de vida, o que era um bujão de gás quando estava Dilma e agora. É só comparar o valor de um litro de gasolina, do óleo diesel quando era Dilma e agora. Então, portanto, isso causou um certo desarranjo institucional no país. Então, é uma eleição que tem muita indefinição. Então, daqui até o prazo das convenções partidárias, certamente muita coisa pode alterar. Mas muda alguma coisa na sua pré-candidatura ao Senado? Pode mudar porque as alianças estaduais, elas estarão subordinadas aos interesses das candidaturas presidenciais. Então, por exemplo, o nosso partido é um partido que é da base do governo, do governador Flávio Dino, e nacionalmente tem muito alinhamento. Nós com o PCdoB sempre estivemos juntos, nós eles marchamos juntos, sempre, em todas as eleições presidenciais, desde 1989. E aqui no Maranhão, o PT, a militância do PT tem tido muita lealdade ao projeto político do governador Flávio Dino. Vai continuar na coligação? Nós pretendemos, nós queremos, é esse o nosso objetivo, temos lutado para isso. Nós entendemos que foi muito importante a luta que nós travamos desde 2010 para interromper esse processo de hegemonia político, de um ciclo oligárquico no nosso Estado, e que nós não podemos dar um passo atrás. E por isso nós vamos defender a reeleição do governador Flávio Dino, e apresentamos o nosso pleito de participar da chapa do governador Flávio Dino, pelo acúmulo de luta histórica que temos, pela militância que temos, a força ativa de nossa militância, a capilaridade, a presença em todo o Estado, pela força do presidente Lula no Estado do Maranhão. Em todas as eleições presidenciais, tanto a Dilma quanto o Lula superaram a marca de 80% dos votos. Nós temos tempo de televisão e temos protagonismo político legítimo para pleitear essa vaga na chapa majoritária do governador Flávio Dino. Bom, o senhor está confirmando para mim que o PT vai coligar com o governador Flávio Dino para estas eleições, deixou indefinida aí a sua pré-candidatura ao Senado. Eu quero saber de uma opinião pessoal e até do PT, do partido em si, porque a coligação do governador Flávio Dino é uma coligação bastante extensa, a gente pode dizer, tem mais de 10 partidos aí. Entre esses partidos, tem alguns deputados federais que participam dessas coligações, que votaram sim por prosseguimento do processo de impeachment de Dilma Rousseff e da ex-presidente. O senhor se sente confortável dentro dessa coligação? Olha, o Brasil é um país de dimensões continentais que tem um modelo político que, infelizmente, gera esse tipo de incoerência, esse tipo de incongruência. A gente tem que saber lidar com elas. É exatamente por esse motivo que nós reivindicamos participar da chapa, porque nós queremos que nesse palanque tenha uma voz em defesa do Lula, uma voz em defesa do patrimônio, do legado histórico do governo do presidente Lula. Então é bem heterogêneo. A gente tem que conviver com essas diferenças, com a pluralidade que existe, que é o que impõe esse modelo político para dar eleitoral no nosso país. Bom, agora falando assim numa questão nacional, o PT, até agora, a gente tem percebido que ainda não apresentou um nome que possa ser um pré-candidato à presidência da República caso o ex-presidente Lula não consiga. Existe um outro nome? Não, não existe nenhum outro nome. Ou só se trabalha com a possibilidade dele? Só trabalhamos com a possibilidade do Lula. O Lula é o nosso candidato, até porque a lei permite, mesmo a lei de ficha limpa permite que o Lula, nas condições em que ele se encontra, ele seja o candidato, ele será o nosso candidato. Nós já lançamos a pré-candidatura do Lula. Vai ser confirmado na convenção oficial em julho e no dia 15 de agosto, que é o último dia do prazo para registro de candidatura no TSE. O Lula será registrado candidato e será o nosso candidato. É esse o nosso plano. O nosso plano primeiro é a candidatura. Depois levar a candidatura para a rua e vencer com o Lula presidente. Vai depender aí desse julgamento que vai acontecer esse mês no STF, no dia 26, que aí vai depender, vai definir aí o futuro do ex-presidente Lula. Qual a expectativa para esse julgamento no STF com relação à condenação do ex-presidente? Olha, independente do resultado do julgamento, a candidatura do Lula será registrada. Mas nós temos a melhor expectativa que o Supremo possa dar liberdade ao presidente Lula, possa desfazer um processo persecutório, que foi um processo de perseguição, claro, um processo político contra o presidente Lula. Essa farsa montada por um juiz que tomou partido na questão política do Brasil. Então, portanto, a gente espera muito que o Supremo Tribunal Federal possa reparar essa grave injustiça que foi cometida com a prisão do Lula e que possa devolver a sua liberdade, porque até agora não encontraram nenhuma prova que fosse capaz de incriminar aquele que foi o melhor presidente, o que mais fez pelas pessoas mais pobres desse país, que foi o Lula. Bom, vou continuar falando aqui dessa questão nacional. O PDT, é verdade que ele sinaliza uma possibilidade aí de até apoiar Ciro Gomes, a presidência da República. É, o Ciro Gomes é do PDT, é o candidato, é o pré-candidato que eles estão apresentando. A gente tem muito respeito pelo Ciro Gomes, ele tem tido um papel de ser um grande parceiro. Nós temos uma composição de uma chamada Frente Brasil Popular, que congrega esses partidos de esquerda, de centro-esquerda, os movimentos populares do nosso país. Respeitamos muito a candidatura do Ciro Gomes. Eu, pessoalmente, posso dizer, tenho muito apreço pessoal, muita admiração pelo Ciro Gomes. Mas eu acho que nesse momento a pessoa que tem capacidade de unir esse país, de pacificar o Brasil, de liderar um processo de retomada de desenvolvimento, de retomada dos direitos sociais que foram cassados, dos direitos trabalhistas que foram retirados com esse governo, que chegou ao poder através de um golpe parlamentar, jurídico, midiático, é o presidente Lula. E é isso quem diz, não sou só eu. Isso quem diz é a maioria das pesquisas, isso quem diz é o povo brasileiro, porque o Lula efetivamente está preso, é no coração do povo brasileiro. Bom, falar em pesquisas, eu queria saber qual a visão do PT aqui no Estado com relação ao crescimento de Bolsonaro nessas pesquisas nacionais. Olha, o que a gente tem visto essa semana é que ele começou a diminuir nas pesquisas. É um fenômeno de massa, porque você tem um processo no Brasil que para tirar a presidenta da República, você não consegue tirar da presidenta da República, uma mulher que é de um partido que ganhou quatro eleições presidenciais, que tem grande enraizamento, muita base, muita solidez social. Então, para fazer isso, tem que ter todo um processo. Um processo de criminalizar o partido, um processo de criminalizar essas lideranças. Então, com tudo isso, as pessoas foram desencantando da política. E no desalento há um risco muito grande, que é de buscar atalhos autoritários. Isso a gente viu em outros momentos da história. Então, esses fenômenos de massa, quando você tem um desencanto com a política, uma descredibilidade geral com as instituições, com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, isso tem vários exemplos na história. O que as pessoas buscam são atalhos autoritários. É isso que o Bolsonaro representa, um grande atalho autoritário. E isso acaba por seduzir, por encantar. Grande parte do segmento que acompanha o Bolsonaro são pessoas jovens, exatamente porque, infelizmente, desconhecem um pouco esses momentos da história. Mas, com o tempo, com o debate, isso vai se esclarecendo, tenho certeza que vai mudar e ele vai perder o fôlego porque ninguém quer que a gente volte aos tempos obscuros da ditadura, do autoritarismo, daquilo que representa o Bolsonaro, que é o racismo, que é a homofobia, que é a xenofobia, que é, enfim, valores humanos que representariam um retrocesso civilizatório para o nosso país, caso, mas ele não será, mas caso ele viesse a ser presidente da república. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, boa noite. Boa noite.